Muitas empresas, o diretor da empresa, ele só vai na caldeira sabe quando, Ricardo? Quando dá problema. Quando dá problema, tá? E o primeiro lugar que ele sempre pensa, às vezes, de cortar manutenção, não só em todo caso, mas em muitos casos. Ele não quer parar a máquina dele produtiva lá dentro, ele investe uma máquina boa na produção, faz várias coisas, né? A maquinazinha lá que tá produzindo, seja lá o que for, não pode parar, tem que tá em dia, tal, tal. E aquela que tá lá atrás, que tá jogando o vaporzinho pra fazer o vapor todo, que é o coraçãozinho disso tudo, da fábrica dele, ele quer economizar. Então, é como eu falei, quanto custa uma empresa parada? É isso aí.